TRE divulga balanço das denúncias recebidas pelo aplicativo Pardal no Pará. O Tribunal Regional Eleitoral TRE divulgou o balanço das denúncias recebidas pelo aplicativo Pardal na primeira semana de campanha eleitoral, do dia 16 de agosto até 11 horas desta terça-feira, dia 23. Foram recebidas 35 denúncias de propaganda eleitoral irregular. Essas ocorrências foram registradas em 11 cidades paraenses. Os municípios com maiores registros são Belém, Anarindeua, Souri, Parauapebas e Itaituba, que juntos somam 80% das denúncias. O Pardal é um canal para fazer chegar ao Ministério Público Eleitoral denúncias com indícios de irregularidades durante as eleições. O aplicativo é gratuito e pode ser encontrado nas lojas virtuais e em formulário nos portais da Justiça Eleitoral. Qualquer pessoa pode usar o aplicativo para fazer denúncias, mas é preciso informar dados pessoais à Justiça Eleitoral, não sendo possível o anonimato. Entre os municípios com maior número de registros estão Belém, 31,43%, Anarindeua, 20%, Souri, 11,43%, Parauapebas, 8,57%, Itaituba, 8,57%, Santarém, 5,71%, Bujaru, 2,86%, Castanhal, 2,86%, Igarapé-Mirim, 2,86%, Paragominas, 2,86%, e Salinópolis, a mesma cifra de 2,86%. O Pardal ainda direciona ao link do Ministério Público do Estado do Pará as outras irregularidades eleitorais vedadas pela legislação, como compra de votos, abuso do poder econômico e político, entre outros.